Eu sou seu DJ, eu trago a música, as pessoas, entram! A Mesa de Som aqui no canal e ao inscrever-se não deixe de ativar o sininho de notificações na configuração todas para que o YouTube te avise toda vez que eu lançar um vídeo novo aqui e também não esqueça de participar do meu curso de Mesa de Som, os dois links estão na descrição do vídeo e no vídeo de hoje eu vou mostrar mais um pouco sobre esta placa de áudio aqui, a Sound, Live Sound Card V1, eu vou mostrar mais um pouquinho, eu vou mostrar agora para vocês neste vídeo como é que você pode fazer a ligação aqui de um microfone dinâmico, a ligação aqui eu vou fazer também com o microfone de lapela aqui na entrada de headset e também vou mostrar como você pode gravar com o seu fone de ouvido, aquele fone de ouvido de celular, isso mesmo, aquele fone de ouvido de celular que tem aquele microfone embutido junto com o fone, também dá para você gravar aqui nesta entrada de headset, dá para você gravar com o próprio fone de ouvido do seu celular, então eu vou mostrar para vocês a partir de agora todas essas configurações que vocês podem fazer com esta placa de áudio. Bom pessoal, aqui está a minha placa de áudio, a Live Sound Card V1, como vocês podem ver aí, funcionando na bateria, eu não estou usando energia elétrica para gravar este vídeo aqui, então vocês estão vendo que eu estou gravando a bateria. Eu estou pegando aqui a entrada headset desta placa, coloquei o meu microfone de lapela da marca Arcano, estou também tirando a saída aqui Live 1 para o meu outro celular que está aqui e gravando também o áudio deste vídeo no celular. Esqueci de falar também para vocês que esta placa tem aqui um potenciômetro REC e este potenciômetro aqui seria um main out de uma mesa de som, libera o som da placa para os dispositivos que você esteja fazendo uso, no caso um celular ou um computador, então é o volume geral da placa que você controla aqui no REC. Este outro REC aqui, que eu não falei no vídeo anterior, ele serve para controlar o nível de efeito, de ECO, como vocês estão ouvindo agora aí, com ECO. Então este REC aqui, este segundo REC serve como volume de efeito. Então, só para deixar bem claro isso para vocês, que o resto eu mostrei, o resto das funções eu mostrei no outro vídeo para vocês. Então, nesse primeiro take eu estou mostrando para vocês que eu estou gravando com o meu microfone de lapela ligado na entrada de headset da placa e estou fazendo esse primeiro take com o microfone de lapela. No segundo take eu vou fazer o teste agora com o microfone dinâmico. Bom, e neste segundo take, que como vocês estão ouvindo aí, estou gravando com o microfone dinâmico que eu tenho aqui, o microfone da Tomate. Então, eu estou gravando com este microfone da Tomate, com a entrada P10, que vocês estão vendo aí, deixa eu mostrar mais aqui para vocês, o cabo P10 entrando na entrada de microfone P10. Então, este som que vocês estão ouvindo aí é o som do microfone dinâmico da marca Tomate, com o cabo P10 entrando na placa de áudio também para fazer esse teste com vocês aqui. Bom, pessoal, agora como vocês podem ver, estou gravando com o microfone do meu fone de ouvido. Como vocês podem ver aí, estou usando um fone de ouvido, aquele fone de ouvido da QKZ. Estou usando, como vocês podem ver aí, o microfone do próprio fone de ouvido. Então, mostrando para vocês aí, entrando naquela entrada headset que tem a placa de áudio, que eu já mostrei em vídeos anteriores. Então, como eu não tenho um fone de ouvido headset, aquele próprio para gamers mesmo, que tem o fone de ouvido com o microfone embutido, então eu estou mostrando para vocês também que dá para gravar também com o seu fone de ouvido. Esse fone de ouvido que você tem de celular aí, que tem esse microfonezinho, esse microfonezinho aqui, está vendo? Como vocês podem ver aí. Então, eu estou aproveitando e mostrando para vocês também, e também dá para gravar desta forma, se você não tiver aí um microfone de lapela, se você, enfim, se você quiser gravar, o som não é lá essas coisas, mas dá para quebrar um galhão também. Então, mostrando para vocês aí que dá para gravar na placa de áudio também com esse fone de ouvido de celular aqui. Então, foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido aí as minhas explicações de como que vocês podem colocar um microfone dinâmico aqui em P10, e essa entrada headset que tem aqui, você pode entrar com o seu microfone de lapela, e também pode entrar com aquele microfone dos próprios fones de ouvido que vocês têm aí de celular. Eu mostrei também o som desse microfonezinho aqui com o fone de ouvido. Você coloca na entrada headset dessa placa, e ao mesmo tempo que você pode usar esse microfone, você vai estar ouvindo o que você vai estar falando também. É um quebra galho aí, numa emergência, se você não tem o microfone aí na mão, você pode usar também esse recurso do microfone do próprio fone de ouvido de celular, aqui entrando nessa entrada aqui, headset, tá, gente? Essa entrada aqui, deixa eu ver aqui, essa entrada que eu estou mostrando para você, headset, você pode entrar com o microfone de lapela por ali, e também com esse microfone aqui dos seus próprios fones de ouvido dos seus celulares aí, do celular que você usa, numa emergência, não sei, o som não fica tão bom, né? O microfone não fica tão legal, mas numa emergência dá para você fazer uma gravação aí. E é isso que eu quero que vocês façam nesse vídeo. Comentem aí cada um dos sons que vocês ouviram, microfone de lapela, microfone condensador, e esse microfonezinho dos seus fones aí de celular, eu quero que vocês comentem aí para vocês qual foi o melhor som, e se vocês acham bacana. E outra, eu mostrei neste vídeo também, gravei esse vídeo inteirinho com esta placa ligada na bateria, não estava passando no computador, não usei o computador para gravar este vídeo, então ela foi gravada inteiramente, a bateria, eu usei apenas para gravar o som do vídeo usando a placa, o meu celular. Poderia também ter usado aquele meu gravador que eu tenho, o Ditafone, eu poderia também gravar o som por lá, mas eu preferi gravar o som aqui, para vocês verem também que é legal, porque você pode usar a saída live aqui, para gravar, né? Essas saídas lives aqui, ó. Opa, eu me embanando com essas câmeras. Saída live 1 e live 2, então você pode usar essa saída também para gravar áudio no seu celular, para usar o seu celular como um gravador de áudio. Então, neste vídeo, todo o vídeo foi gravado da placa, todo o vídeo foi gravado com ela na bateria e o áudio saindo para o meu celular. Então, vocês comentem aí o que ficou legal para vocês aí, e vai se inscrever no que em breve eu vou sortear uma mesa de som aqui no canal também, tá bom, gente? Então, eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, agradeço a visualização e até o próximo vídeo.